Buscando ser inovadora no mercado, essa empresa vem a cada dia conquistando mais clientes, com paixão pelo que faz e dedicação no trabalho bem feito. Aos sete anos, Darcy Campiotti despontava para aquela que seria sua profissão e a maior paixão, a arte, especificamente o desenho. Com a prática adquirida no tempo em que atuou em diversas empresas, teve a ideia de montar a própria escola. Assim, desenvolveu o método inovador e criou o Instituto e Estúdio de Artes Darcy Campiotti. Depois de um tempo já trabalhando na área em São Paulo, em várias escolas, aí eu resolvi montar a minha, aí desenvolvi um método de criação para fazer as aulas, aí eu mudei para Campinas, eu morava em São Paulo, vim para cá, e nessa mudança eu consegui montar a escola e aplicar todo o conhecimento e o método que eu criei. Além de ser um artista apaixonado pela profissão, o empresário busca em seus cursos transmitir aos alunos tudo o que lhe encanta na arte. Por isso, o grande diferencial do Instituto é a variedade de ensinamentos passados aos alunos. Um método de que todas as aulas são programadas, então existe uma programação aula a aula, então o aluno aqui não vem, a gente não vai adivinhar o que ele vai fazer. A gente também tem uma meta de um período de seis meses, ele tem que aprender um certo número de matérias, então essas são coisas que vão diferenciando a gente. Além dos cursos, a empresa oferece aulas práticas, onde os alunos podem atuar como desenhistas de quadrinhos online, desenvolvendo desde o roteiro até a finalização. Além disso, o Instituto tem parcerias com escritores, que cedem seus trabalhos para serem ilustrados pelos alunos. Ele me ajudou a escolher a profissão, a trabalhar em cima disso, me desenvolver e aprender coisas diferentes dentro do que eu gostaria, do que eu tinha muita vontade desde criança de fazer. E com todos estes diferenciais, a satisfação de alunos e professores do Instituto só poderia ser enorme. Então, assim, cada dia ela vem com uma historinha contando o que ela está aprendendo com a escola. e outra que ela adora, o ambiente, os alunos, todo o pessoal lá.